Adobe InDesign CC, arquivos dinâmicos, trabalhando com botões. Então olha só, dentro de toda essa parte aqui de arquivos dinâmicos, de inserir links, inserir mídia, nós também podemos inserir botões. E quando eu clicar nesse botão, então ele vai executar uma determinada ação. Então também, menu janela, interativo, nós temos aqui, olha, botões e formulários. Então eu vou clicar aqui, ele abriu essa janelinha, esse painel, chamado botões e formulários. E agora é o seguinte, eu vou desenhar aqui o que eu quero como botão. Então eu posso usar aqui o painel de ferramentas, criar uma forma aqui qualquer, e eu posso criar então um botãozinho, tá? Eu posso usar aqui essas ferramentas, posso usar a ferramenta caneta também. Então digamos que eu quisesse fazer aqui um, deixa eu pegar aqui a camada layers, as nossas camadas, vou criar uma camadinha nova só para isso, tá? Então digamos que eu quisesse fazer uma seta. Então vamos fazer uma setinha aqui, até aqui, até aqui, até aqui, um setão, cara. Ó, tô no olho, tá? Opa! Tô fazendo no olho o negócio aqui. Ó, já fiz errado. Digamos até aqui, até aqui, até aqui, tá? Beleza, digamos que fosse isso aqui, tá? Digamos aqui azul. Ok, então aqui está o botão que eu criei. Claro que eu posso colocar aqui os efeitos, né? Vamos colocar aqui um BVL Emboss, um chanfrozinho, ó. Interno, externo, apenas talhado, assim. E agora eu preciso, depois que você criou qualquer botão, tá? Pode desenhar o que você quiser aqui. Eu venho aqui assim, olha. Converte to bottom. Então eu convertei em um botão. Pronto, agora ele virou um botão. E esse botão aqui, ele tem três estados. Eu tenho ele normal. Eu tenho ele normal, em cima e pressionado. Tá? Então você pode criar para cada estado um dele, tá? Ok? Então, ó. É como se tivesse três camadinhas aqui dentro. Então você pode pegar e alterar a forma dele agora aqui, ó, com ele selecionado. Digamos, normal é assim. Em cima, então eu quero, pode vir aqui assim e mudar a aparência dele, tá? Sei lá, vamos colocar agora aqui. Vamos colocar a sombrinha assim, ó. Tá vendo? Ó, normal, em cima e pressionado. Eu quero, digamos, que ele fique... Quero que fique assim, ó. Tá vendo, ó. Então, normal, em cima, pressionado. O que é o normal? O normal, ele tá assim. Quando você coloca o mouse em cima dele, fica assim. Quando você pressionar, vai ficar assim, tá? E agora aqui, ó, nós determinamos um evento. Que evento? Tá, aqui é um botão. Aqui eu não mexo, tá? Porque ele é um tipo de botão. Nome para o botão é importante porque vai chegar um momento que você vai ter muitos botões. Então você pode colocar, digamos, botão... Botão 01... Avançar, por exemplo. O que eu quero é que ele avance. Tá? Pode ser qualquer coisa, tá? Então pode colocar o nome para ele. Evento. Aqui ele veio por padrãozinho evento ao soltar ou tocar. Mas geralmente fica assim, né? On Click. Ou seja, ao clicar. Quando você clicar no botão... Quando você clicar no botão, ele vai... Ele vai executar uma ação. Ok? E agora aqui que é o importante, ó. A ação. Qual que é a ação que você quer para esse botão? Você quer que ele vá para algum destino? Você quer que ele vá para a primeira página? Você quer que ele vá para a última página? Nós temos aqui... Deixa eu ver... Cinco páginas apenas, né? Então nós estamos na capa. Ok? Eu quero, digamos, que quando eu clicar aqui ele vai lá para a última página. Eu quero que ele vá para a próxima página, que seria a página 2. Eu quero que ele volte para a página anterior. Eu quero que ele vá para uma página da internet. Algo específico. Aqui fica parecido muito com aqueles links, né? Que nós vimos em duas aulas atrás. Os hiperlinks. Então se eu colocar aqui, ó. Ir para uma URL, que é uma página. Aqui aparece. Então você coloca a página aqui, por exemplo. www.informaticom.com.br Digamos assim. Só que aqui o preview, aqui ele não vai funcionar, tá? Se tu clicar aqui, ó. Está vendo que ele não funciona? Esse preview é mais para o painel mídia, tá? Então para funcionar aqui, nós temos que exportar o interativo. Que é a forma correta, né? Vamos exportar o interativo. Aqui é Adobe PDF interativo. Salvar. Yes. Aqui tudo ok. Exportamos. Já aprendemos como exportar aqui. Ó. Aí está. Ó como ele muda. Ó. Agora ele já ficou aquele efeito. E quando eu clicar, ele foi diretamente para aquela página que eu pedi. Que é para ele ir para uma página URL. Aqui é a página de videoaulas aqui. Da informaticom.com.br Ah. Não sei o que deu aqui, mas tudo bem. www.informaticom.com.br Tá. Ah, mas eu não quero que vá para uma página. Então vou em aqui no menos. Vou tirar esse link para a página. E eu quero que ele vá, digamos, para a próxima página, tá? Então aqui, ó. Go to next page. Então ir para a próxima página. Ou seja, ele vai para a página 2. A princípio, né? Então o que eu vou fazer agora aqui? Deixa eu clicar fora. Vou selecionar ele. Vamos reduzir o tamanho. Vamos colocar ele aqui no cantinho. E vamos ver se deu certo. Talvez agora aqui no visualização, agora ele dê certo. Vamos ver. Cliquei. Não, não dá. Aqui é um painel mídia mesmo, tá? Então vamos exportar. Agora tem que ir para a página 2, ok? Então vamos fazer o file. Export. Adobe PDF Interativo. Salvar, vou substituir. Aqui normal, todas as páginas. Isso aí mesmo. Poderia colocar aqui uma senha de segurança. Aqui em compactação, a moda de compactação. De imagem, MTJPEG. Tá? Qualidade. Eu posso colocar aqui em alta qualidade para não compactar tanto. Export. Vamos ver. Aqui está. Pode ver que aqui lá, aqui só rapidinho, tá? Aqui no InDesign ele fica compactado atrás, né? Ele é compactado. Aqui ele está no modo de visualização. Tá? Aqui traz, ó. Display Performance. Ele está assim para não gastar memória do programa, tá? Já poderia deixar, digamos. Até já mostrei para você, ó. Deixar aqui em alta qualidade, tá? Ó. Essa aqui. Ó. Vendo aqui, ó. Mas na hora de exportar, ele sempre vai estar assim, em alta qualidade. Vamos ver se deu certo? Aqui está. Próxima. Foi para a página 2. Então, deu certinho. Então, o que é que você poderia fazer em todas as páginas? Vem aqui na página 2. E tu coloca aqui também aqui, ó. Voltar para a página anterior. E aqui avançar para a próxima página. Né? Aqui na página 3 também. Porque ele vai exibir no modo cheio. Mas se você colocar para exibir no modo assim, ó. Né? Então, seria interessante você ter para a próxima página. E assim, em todas as páginas, você teria que colocar esse botão aqui. Claro, vai colocar botão 2, botão 3, botão 4. Tu vai inserindo o botão. Aí tu coloca um, avançar para a próxima página. Outro, retroceder. Até foi o seguinte. Vamos fazer, né, cara? Ficar falando. Vamos fazer que é interessante mais. Vou aqui para a última página, então. E eu vou... Só que é o seguinte, ó. Ao invés de eu inserir um botão pronto. Ao invés de eu desenhar um botão. Eu posso inserir um botão prontinho aqui, ó. Vim nesse menuzinho aqui e pego, olha. Sample, Buttons and Forms. Então, que são os modelos de botões e formulários. Então, olha só quanto botãozinho tem aqui prontinho, olha. Para não se estressar. Já tem as setinhas aqui todas coloridinhas. Já com efeito 3D. Olha que legal. Ah, mas por que não falou isso antes? Para você saber que você pode desenhar e criar um botão por conta própria. Então, deixa eu pegar um botãozinho aqui. Eu vou pegar aqui uma setinha. Uma setinha, uma setinha. Uma setinha vermelhinha aqui, ó. Aqui, ó. Para voltar. Então, você clica e você arrasta, tá? Aí está ela, já bonitinha. Ela já é um botão. Não precisa converter em botão. Basta que você dê um nome para ela. Então, qual que é botão? 02. Recuar. Isto. Aqui, então, vai ser ao clicar também. E qual a ação que eu quero para ela? Eu quero que ela go to last page. Então, ela vai para a página anterior. Ah, desculpa. Aqui vai para a última página. Go to previews page. Então, ele vai para a página anterior. Aqui também eu posso criar como eu fiz antes, né? Criar um para cada um. Aqui, basta que eu entre aqui, habilite e altere as formas, né? Ah, isso aqui eu quero assim. Isso aqui eu quero assim. E esse aqui eu quero, por exemplo, com uma sonda projetada. Ok? Será que deu certo? Vamos ver. Vamos ver. Eu vou fechar aqui. Menu arquivo. Vamos. Vamos. Export. Em PDF. Interativo. Tá? Não pode esquecer que tem sempre PDF interativo. Aqui, deixamos aqui. Export. Bem, então, aqui eu sei que ele vai para... Aqui ele vai para a segunda página. Ok? Aqui eu não tenho nada. E aqui na última página, se eu clicar aqui, ele vai voltar para a página anterior. Voltou. E agora eu vou vir aqui na última, só para finalizar, que é essa aqui que não tem nada. Vamos só colocar um botãozinho para ir para a página, para a primeira página automaticamente. Então, vamos lá. Janela. Interativo. Botões e formulários. Vou pegar o modelinho pronto aqui. E vamos fazer com que ele vá lá para a primeira página. A gente pode até colocar o seguinte aqui. Vamos colocar um botãozinho nesses aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. E a gente pode escrever aqui em cima dele, ó. Ah. Prime... Ir para... Primeira... Página. Escrever meio toscão mesmo, tá? Ir para a primeira página. A cor da letra vai ser branquinha. Vamos reduzir aqui. Isto. Ó. Ele já ficou automaticamente... Como é que eu vou pegar esse texto daqui, cara? Como é que eu vou pegar esse texto daqui? Vou ter que pegar aqui e dar um enterzinho para descer aqui. O Tchê. Control mais, control mais. Ir para a primeira. Isto. Vamos deixar assim. Ó. Quando você seleciona aqui, ó. Ele já pega inteiro, tá? Ó. Tá vendo aqui, ó? Não tô conseguindo pegar o texto. Mas tudo bem. Vou deixar assim. Selecionamos. Também. Ao clicar... Qual vai ser o evento aqui? Go to first page. Então ir para a primeira página. Beleza. Aqui eu poderia colocar também uma ação. E agora vamos exportar. Mesmo formato. Mesmo nome. Certinho. Export. Então, tá. Então aqui a gente sabe que ele vai para a página 2. Aqui a gente sabe que ele vai voltar para a página anterior. E esse aqui, se eu clicar, pum. Foi lá para a capa. Para a primeira página. Então você pode colocar aqui dentro. Qualquer botãozinho. Vai colocando. Vai dizendo qual vai ser a ação dele. Tá? Para... Para ficar mais interativo realmente o seu trabalho aí. Ok? Então é muito legal, né? Então é isso aí. Pratique. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau.